Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ah eu Ah eu Ah eu Ah eu Ah eu Ei, Jacó Sei que você não esperava mais por esse encontro O filho que você achou que já estava morto Te fará surpresa Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó, vai ter virada Eu sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó, teve virada Se estiver na prisão Se estiver na prisão Eu cuido E se for tentado Eu livre Quando for provado Sustento está nas minhas mãos E não solto Eu vou usar lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra provar E vou honrá-lo pra provar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara O filho seu A túnica manchou E você chorou Se prepare pra sorrir Se prepare pra sorrir Quando ver o governador Aguenta, coração As lágrimas cairão Aqui de novo você ainda ele vai ver Sentado ao seu lado é só você crer Aguenta, coração As lágrimas cairão Para as nações eu vou usar o seu José Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te surpreender Vai te surpreender Respira É tudo o que você precisa fazer Neste momento Você foi atingido Tá sangrando Tá doendo E tudo o que você precisa fazer É respirar Respira Eu vou atar essa ferida Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque fui atingido Que bom soldado não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar A firmar os pés Vamos eu te levo Pro acampamento A guerra está longe Longe de terminar Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Se não der pra cantar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra cantar Se arrasta Se não der pra cantar Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada e o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, pois o meu Deus não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela vista, não Nunca me faz Que eu venho Amém. Planos frustrados, dias nublados Me pergunto porque foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono desse mal Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até perceber quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E enfim me guiará Ao lugar seguro A calmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado Sim, eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada A quem nada lhe resiste Pois é rei Sim, um dono desse mal Também é meu dono Também é meu dono Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Está me ensinando Me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro A calmaria Se o dono desse mal É Também é teu dono E ele não te abandonou Entenda Só tá te ensinando Só tá te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber E até a perceber Quando é hora de parar Não parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará E assim te guiará A um lugar seguro A calmaria A calmaria E assim te guiará Pensando bem Pensando bem Tua saída É uma realidade É uma realidade Que eu não posso Me afastar Sua presença Sua presença Me encoraja E me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria Um vivo morto Sem poder Me levantar Me levantar Um vivo morto Não 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 Me deixe Não Não Me deixe Sozinho Nem Nem por um minuto Por favor Não Não Me deixe Que a minha alma Chora Grita E Plora Não Me deixe Senhor Só tu me entendes E não me censuras Embora sei Só tu me entendes Que te aborreço Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus Esqueça As muitas falhas Que eu cometo Contra ti Se for preciso Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou Dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Me Não 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 Me deixe Não Me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 Me deixe Que a minha Calma Chora Grita Implora Não Me deixe Senhor Estou contigo Ora não temas Te encoraja E vai em frente É a presença Que eu anelo Tão Somente Não Há barreira Que não Possa Ultrapassar Mas se estou fraco Ou me escondas Em tuas asas Bem seguras Me agasalha No teu manto De ternura Ou me transportas Como o vento Sobre o mar Não 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 Me deixe Não Me deixe Sozinho Nem 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 Para um minuto Por favor Senhor Não 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 Me deixe Que a minha alma chora Grita Implora Não me deixes Senhor Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido sangrando com sede com fome com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água Me deu um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Que eu nunca desisto Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Ah, 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 ah Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda vem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortar Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelhecer Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda vem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Que eu vou restituir Ainda há esperança Para a árvore cortar Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelhecer Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Muitas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz, vai tudo bem Mas por dentro Vejo o mundo desmoronando Sobre ti Mas ouça agora o que O teu Deus te diz Filho meu Eu não vou te deixar Sofrendo tanto assim Esse deserto Essa prova Vai ter fim Eu sou a porta De sair da solução Olha pra mim Antes que o teu limite Venha terminar O meu socorro A minha provisão Vai chegar A tua história Não acaba aqui Sou o teu Deus Acalma a tempestade E o temporal Com uma só palavra Mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada Que possa parar Os passos de quem Tenha fé em mim Ninguém pode calar A tua voz Sou poderoso Pra te defender Não há o que eu não Possa fazer Aquele que mantém A fé em mim Ninguém pode calar A tua voz Sou poderoso Pra te defender Não há o que eu não Possa fazer Aquele que mantém A fé em mim Sou o teu Deus Acalma a tempestade E o teu coral Com uma só palavra Mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada Que possa parar Os passos de quem Tenha fé em mim Respira É tudo o que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo o que você precisa fazer é respirar Respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi ordem do general e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque fui atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Deus está contigo Eu creio Estou contigo Oh meu filho Nunca te deixo sozinho Sou o Deus que dos meus Sempre vejo muito bem E de ti não me esqueço também Não abandones Meu amparo Eu sou o Deus Que te guardo Eu te amo Pois provei Lá na cruz O meu amor E pra sempre Serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo Não te deixo Oh meu filho Seja onde Quer que andar Ao teu lado Para te guia Pelos temores Pelos temores abatido E pela seta ferido Eu tão meios Eu tão meios Eu tão meios Com carinho Com carinho Lá no mundo Eu te busquei 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 O meu filho Seja onde quer que andar Lá do lado para te guiar Oh, Ele está lado a lado Ele está lado a lado para ti Jesus Cristo condenado Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser Mandou fabricar os cravos Puro aço agulhado Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro Molde hoje o madeiro Para um criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por Ele será levado Hoje vai ser torturado O Filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou, chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra Ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou, chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Aviso o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma e o meu perdão, pra Ele eu dou Quero salvar sua alma e o meu perdão, pra Ele eu dou Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito, ouvi o seu pedido e agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado e por isso parou aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar, levanta, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar Vou te ajudar Vou te ajudar Fica calma, fica calma Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Com você Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Eu não te deixo Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Você não pode desistir Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Hoje eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confiar Confiar Esperar Eu tenho o melhor Para você Na hora certa Deus Me ajude a suportar O que hoje O que hoje não entendo Sei que Tu Tens o melhor Pra mim Mas eu Não compreendo Eu trago Um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Saída Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia Te esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Na hora certa Eu tenho o melhor para você Trago Sam Ma Pai Se você é oورl Eu tenho o melhor para você Tá preocupado demais Nós Então estou aqui dentro do barco, fica em paz. Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então acalma o teu coração, respire e tranquilize a tua alma, você está segura em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vencer essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos se vamos é mal. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então acalma o seu coração, respire e tranquilize a tua alma, você está segura em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vencer essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calma. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo, é só despreocupar. Despreocupa, fica calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda. Não se assusta, em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda. Não se assusta, em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vencer essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Despreocupa, despreocupa. Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar poder pescar Você pode até ter O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada Acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando E Ele está falando Deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada Acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Como deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede E do resto eu cuido Onde não tinha nada Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Pois quem fala contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Deixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales Atravessam o poste Sabe onde fica a dor Do coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço Você Nem sei Não ver nada Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir Que Ele está aqui Pode jurar Que Ele vai consolar Ele entende Ele entende Teu pranto E atende Pode acreditar Pode estender Suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão Da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto E atende Pode acreditar Pode estender Pode estender Suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Pode soar Pode pedir Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Que Ele vai consolar Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Só Jesus Pra te ajudar Ou 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 Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando Teu coração Se lançaram Você Uma cova E feriu Perdeu a visão Não Não desista Não pare de querer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os seus olhos E vê Deus está restaurando Os teus sonhos E a tua visão Recebem a cura Recebem a cura Recebem a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Recebem a cura Recebem a cura Recebem a unção Recebem a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os seus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de conquista Unção de comprista Não sou indiferente com a sua dor Eu sei as marcas que a vida lhe deixou Ouço o teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que dá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que lhe aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei as marcas que a vida lhe deixou Ouço o teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a tua fé Não ceda agora Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que dá pra chegar E eu vou curar Eu vou curar seu interior E a depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Eu vou curar seu interior Depois de tudo que lhe aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá E mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Mas eu não vou deixar você parar E eu vou curar sua alma E então mantenha calma Que essa passe vai passar Eu vou curar seu interior E a depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que lhe aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá 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 Obrigado.